Hoje eu vou mostrar pra vocês 50 pessoas verdadeiramente arrependidas após fazer o L. Será? Mas será? Mas será mesmo que tem petista que se arrepende? Olá pessoas! Quando você se sentir um idiota, lembre-se que tem gente por aí que acredita mesmo que existe petista arrependido. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. E eu trouxe aqui pro YouTube essa série ótima pra rir, né? Que é os arrependidos após fazer o L. Mas eu sempre falo aqui, né? Essa série aí a gente fez pra dar umas boas risadas, né? Mas a gente sabe muito bem que nas próximas... Eu só voto agora quem me der um mieiro de tijolo. Eu quero um milhão de teia, meu filho. Se ele não me der, eu não voto. Eu só voto se me der 5, 7 cimentos. Só voto se pagar o documento também. Nós não estamos mais em 2008. Depois da Dilma. Pelo amor de Deus, não existe mais quem muda de ideia. Todo mundo já escolheu um lado. E muito pelo contrário. Hoje em dia as pessoas entram saudáveis, por exemplo, na faculdade. E depois de uns anos lá elas saem transtornadas. Resumindo, né? Sai da faculdade mais burro do que entraram. Pelo amor de... Bom, nem vou falar disso que eu já fiz isso no Faz o L84, acho que foi, 83. Mas tá louco? Como é que o cara fica anos e anos numa faculdade pra terminar apoiando gente que apoia a invasão de terra, assistência ali... Se bem que, pensando bem, 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 deve ter muitas pessoas arrependidas por aí, de verdade, né? Por exemplo, a violência aumentou muito. O meu bairro aqui, por exemplo, não é muito perigoso. Mas esses dias aí, teve um tamanduá X9 que amanheceu com a boca cheia de formiga. Bom, e onde é que estão esses 50 arrependidos de verdade? Estão aqui no canal mesmo, né? Os primeiros arrependidos, né? Aqui do YouTube, né? Foram, pra quem não sabe... Caldo de cana... Que falou mal dos caminhoneiros e depois... Esse vídeo tava quase chegando a um milhão de visualizações. Só que aí foi banido pela justiça. Esse vídeo tá aqui no canal ainda, mas tu só consegue assistir se tu tiver a conta, né? De fora, né? Uma conta internacional, né? Não uma conta do Brasil. Uma VPN de fora, que chama, né? Depois que esse vídeo foi banido, eu fiz outro vídeo, acredite se quiser. Quando tava chegando em um milhão de visualizações, de novo... Eu cheguei até a fazer uma terceira versão, né? Cobrindo o rosto de todo mundo lá, né? Tá no canal, mas não bombou tanto. Porém, não para, ó. A semana passada tava com 90 e poucas mil visualizações. Já tá em 100, 101, 102. Não para aqui. Mesmo pela terceira vez, a galera aguenta ainda. Oi? Então, dá pra considerar aí, né? O caldo, a garapeira aí, né? Os primeiros arrependidos do Brasil. Nossa, olha ali. Eu também fui o primeiro a mostrar o tio do biscoito. Muita gente até me elogia, né? Que a minha série aqui dos arrependidos é muito boa. É porque eu já vinha no clima, né? Eu tava meses avisando, fazendo séries e séries avisando. Eu tava preocupado mesmo, né? Esse vídeo aqui, ó. Porque todos os V mesmo apoiam o... Entendeu? Poxa, porque lá eles já sabem como é que foi, né? Tá com 339 visualizações, mas isso é depois que o canal bombou mesmo, sabe? Algumas pessoas foram lá ver, mas no dia que eu postei, deu o quê? 50, 70, pouca gente, né? Poucos canais de direita estavam avisando mesmo de verdade, né? Depois que a coisa estourou, muita gente... Eu tava dando uma passada aqui, eu olhei aqui, né? Esse meu vídeo lá de 2022, que é uma ideia que eu tive, né? Quem mora lá na Vene... Ela não apoia de jeito nenhum o 13, né? Por que será, né? Porque lá eles passaram, eles sabem exatamente, né? Então, assim, se fosse pra acordar de verdade um petista, era só mostrar esse vídeo. Por que que eles lá não apoiam esse tipo de coisa? Porque eles sabem o que acontece, né? Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. Foi um vídeo bem emocionante que eu fiz, né? De alguns irmãos da Veneza... Desejando boa sorte, mas enfim, né? Nessa época não dava dinheiro, sabe? O bem não dá dinheiro, a verdade não dá dinheiro, a desgraça, a destruição, sim. Por exemplo, eu nunca mais vi um vídeo do Rio Grande do Sul. As coisas lá ainda continuam... Na hora de avisar mesmo, né? Poucos avisaram. Mas daí pra ganhar dinheiro com as graças dos outros... Então... Foi muito interessante esse vídeo que eu arrumei vários veneuanos, né? Pra acordar o petista, mas petista não acorda. Eu passei muito tempo avisando, não viralizou nenhum vídeo. Como é que pode, né? Aí eu fiz um vídeo do arrependido, meio milhão de visualizações em um dia. Aí o outro também lá, 13, 13 mails, um milhão de visualizações. Talvez os primeiros arrependidos dessa minha série aqui estavam mesmo arrependidos, né? Aí todo mundo começou a copiar arrependidos pra lá, arrependidos pra lá. Qualquer coisa é arrependido, mas no começo tinha sim. Olha aqui, ó. Vamos pro segundo arrependido aqui, ó. Ó, o segundo arrependido de verdade. Aí, ó. Victor Bonilla. Como é que é o nome dele mesmo? É, esqueci, velho. Ah, sei lá o que. Victor Bonilla aí. É, Vicky Bonilla. É um... É um cara aí que eu não quero nem falar muito aí, né? Porque já falei tudo no meu vídeo aí... Que foi poucos dias depois das eleições, né? Os meus inscritos não gostam de vídeo repetido, né? Então eu não vou mostrar cenas que já apareceram, né? Todos esses vídeos vão ficar aqui embaixo na descrição. Talvez eu faça uma playlist chamada Os Arrependidos de Verdade. Só pra facilitar pra vocês, eu deixo no final calma. O objetivo desse vídeo é mais pra mostrar que sim, no começo, quando eu inventei essa série dos arrependidos, tinha muitos arrependidos que eram de verdade, né? Sim, nada me garante que nas próximas eu não sei o que vai acontecer, né? Mas assim, a princípio, né? Ele tinha uma rede social de não sei quantos milhões de visualização. Ela foi falar qualquer coisa lá, ó, piu, 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 perdeu tudo. E o pior é que pouco tempo depois ele tava lá de novo assim. Eu pensei, não, não. É aquela história mesmo da galinha que arranca todas as penas e dá um milhozinho. Vocês sabem, né? Vocês que fazem parte da galera que avisou. Tá louco? Passou na frente do Pix. Aí depois disso, vamos ver aqui na minha série quem mais que tá arrependido. Meu Deus, tem a lista completa. O vídeo da lista completa de todo mundo que se arrependeu. Essa lista eu acho que tá lá no meu Insta ainda. Tá salvo lá. Eu tirei do YouTube. É, realmente tinha arrependido. É, aí tem esse cara ali que falou mal dos caminhoneiros que tava acampando, do pessoal que tava fazendo protesto. Depois o pessoal fez ele, ele liguei a bandeira. Bom, já saiu. Tudo isso já saiu em vídeo do canal, tá? Então assim, eu não vou mostrar o vídeo aqui porque meus inscritos não gostam de vídeo repetido. Eu só tô mostrando esses vídeos aqui pra vocês. Se caso aí for alguém que, né, tá enjoado de tanta gente falando que tem arrependido, arrependido pra lá, arrependido pra cá. Sendo que a gente sabe muito bem que essa turma aí não se arrepende, né? Ou diz ali que tá arrependida. Mas nas próximas eleições... Eu só voto agora quem me der um mieiro de tijolo. Eu só voto se me der cinco sacos de cimeiro. Dá cinco pila pra eles. E eu peço desculpa aos nordestinos. Muitos inscritos aqui do canal são nordestinos, mas eles justamente são inscritos aqui porque eles sabem que eu sou um dos poucos que não fala mal de nordestino, né? Mas nesse caso eles mesmos sabem que é assim lá, né? Mesmo as pessoas do bem que já acordaram, eles sabem que essa é a real situação lá ainda por causa de coisas que nós não vamos avisar de falar nesse vídeo, né? Vamos falar do terceiro arrependido. Bom, depois do Vick tem o quê? Nossa, olha só. Aqui eu fiz o primeiro vídeo dos artistas arrependidos. Uma obra-prima aqui da minha série, né? Dos arrependidos após fazer o L. Vai lá ver, né? Faz algum sentido botar esse título? Na verdade, o nome correto seria, sei lá, pessoas que fingem que se arrependeram, mas depois vão votar de novo. Só que aí ficava muito longo pra escrever, né? Então eu botei só assim, ah, arrependidos, pra chamar atenção e ficar mais engraçado. Mas a gente sabe que eles não estão mesmo arrependidos, né? Pô, o cara, o Chico Buarque, ele mora lá na França, em Paris. Ah, pensa o arrependimento do cara. Tá, louco, ainda tem gente que diz que mora em favela e fala que quem mora na França tá arrependido. Tá, louco? Isso é até um desrespeito, né, pra quem mora realmente em favela, né? Só se a pessoa tiver arrependida de não ter comido croissant lá na França, ou então não ter compro numa bolsa da Louis Vuitton. É, boa, arrependido de não ter comido um croissant. Vamos ver o que mais nós temos aqui, ó. Contas bloqueadas, quando o Xandão... Ó, primeiro vídeo também dos jornalistas arrependidos, ó. Os caras aqui foram brabo também. Pouco tempo depois, já veio 13 e 13 neles, ó. Tá chegando a um milhão de visualizações, legal. Eu nem vou mostrar aqui, não vou ficar chutando em cachorro morto, mas pode ser que esse aí se arrependeu. Só que assim, quando a gente diz se arrependeu, porque perdeu todos os clientes e ficou falido por um bom tempo. Não sei, às vezes até se recupera, mudo de nome, sei lá o quê. Mas se arrependeu até aquele momento. É um arrependido legítimo mesmo, né? Mas assim, eu, eu não garanto que nas próximas eleições vão dizer que uma coisa não tem nada a ver com a outra e... Bom, daí tem o gordinho aqui que diz que tá passando fome, né? Ó, o Faz o L parte 10 também é interessante, né? Petistas passando uma vergonheira ao vivo. Faz o L parte 8, muito interessante também, né? Carinha que falou besteira lá fora, achando que lá fora é igual o Brasil. Isso aqui são arrependidos de verdade mesmo. O cara quase foi... Enfim, aqui é eu avisando sobre petistas infiltrados. Eu não vou dar detalhes. Eu vou fazer uma playlist e no finalzinho eu deixo pra vocês aí, tá? Aqui, ó. Faz o L dose dupla, né? O cara do mercado aqui, ó, também. Ficou situação complicada. Além também, nesse vídeo ali, tem um cara que ele foi infiltrado no meio das manifestações, só que foi pego, então, assim, tem uma cena muito hilária também, né? E tem bastante humor, né? Meus vídeos, assim, são cheios de humor. Aquela época ali eu tava... Depois, agora eu já não tô mais com muita vontade de arrependidos porque tem que mudar de assunto. Mas que tinha arrependidos, né? Hoje em dia, raramente... Aqui, gente, ó. Aqui, depois também, ó, o Faz o L parte 17, né? É o Tempero Souza. Pô, isso ali... Só que isso aí foi logo depois das eleições, entendeu? Ninguém fazia vídeo de arrependidos. Isso era uma coisa minha. Por quê? Porque eu vinha muito tempo avisando, avisando, avisando. Quando eu olhei que já tinha arrependidos, eu falei... Opa! Já tão arrependidos! Então, esse cara aqui também, ó, foi zoar lá também, ó, com os bolsonaristas, se lascou. Todo mundo jogou o tempero dele fora. Foi uma vergonheira. Dizem até nos comentários aqui do canal como é que tá essa empresa hoje em dia. Dizem que mudou o nome até, tá? Dizem que mudou o nome porque... Enfim, depois vocês vão lá olhar. Então, tá vendo como tinha um monte? Isso aqui, ó. E tudo isso aqui que eu tô mostrando foi poucos dias depois das eleições. Isso lá em 2022 ainda. Era Bolsonaro ainda. O molusco só pegou em 2023. No outro ano, né, que passou a faixa. Isso tudo era logo depois ali. Eu tava esculachando aqui. Nossa, já tão arrependido todo esse povo aí. Por isso que fez muita visualização e muita gente começou a copiar e na ganância por dinheiro tudo é arrependido agora. Mas continuem aí, tá? Também tem o seguinte. Eu sei que eu já esculachei muita gente que me copia... Copia muito descaradamente, né? Eu sei que eu já esculachei muito eles aqui no passado, mas... É... Hoje em dia eu percebo que é uma maravilha, sabe? Porque eles fazem vídeo de arrependidos também e o YouTube sugere o meu canal na sequência. Resumindo, eu pego visualização todo dia, ganho dinheiro todo dia sem nem fazer vídeo novo, né? Então, dá-lhe vídeo de arrependidos aí, mesmo que seja falto. Então, esse temperinho Souza aí... Ih, eu já perdi as contas de quantos arrependidos tem, tá? E logo depois o Mercado Líder também aconteceu a mesma coisa. Eu já falei, né? Deixa eu ver. Aqui tem uma lista completa de todo mundo que fez o L, né? Que muita gente pergunta alguém devia fazer uma lista completa. E eu fiz, ó. Mais de um ano atrás. Depois eu fiquei um tempo sem postar porque eu tava de férias na casa da minha mãe e eu tinha saído de São Paulo, fui pra Santa Catarina e arrumar um emprego lá, recomeçar a vida. Quando esses vídeos do meu faz o L bombaram, né? Daí eu falei, mãe, não preciso arrumar emprego, não. Só esses vídeos agora vão dar mais dinheiro do que trabalhar. Mas ela não entendia nada desse negócio de... Então, eu tive que parar com os vídeos, fazer mudança, ir atrás de casa. Ah, foi uma brabeza. Não vou falar disso porque o pessoal que acompanha minhas lives aí desde essa época sabe tudo o que acontece com o canal aqui, né? Mas esse Faz o L parte 29 ficou bem interessante também que foi aquele que agradeceu Obrigado, Bolsonaro! Por todo o dinheiro que tu deu no auxílio. Tu é o melhor! Mas, nas próximas eleições eu vou votar no Molusco porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. E aí, logo depois a prefeitura de Salvador... Bom, vocês sabem, né? Ele foi prejudicado. o pior é que depois ainda eu fiz outro vídeo dele, né? Porque roubaram a moto dele e já era arrependido e ficou arrependido em dobro. Então, assim, tinha, sim, arrependidos, tá? Tem arrependido ali que dá pra dizer que é arrependido. Embora ele é também uma figura que tem rede social. Ele faz vídeo engraçado. Então, não é um arrependido, assim, que eu posso garantir que nas próximas vai... Enfim, vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? Comenta aí, comenta aí se vocês estão entendendo até agora. Vamos tentar... Eu tô tentando fazer um vídeo mais simples possível. Hoje é domingo e eu quero soltar esse vídeo hoje mesmo. Se você é novo por aqui, pelo amor de Deus, eu não tenho vídeo tão simples assim, tá? Eu tô embarcado em muitos outros projetos aqui. Então, eu tô fazendo um vídeo só mais simples aqui pra mostrar que, sim, tinha arrependido no começo. Entendeu? A inversão de valores... Ah, que o comunista tinha arrependido também. Esse vídeo é piada, entende? Apesar, né, dessa série dos arrependidos é uma questão importante socialmente falando, mas eu sou um youtuber. Eu entrei no YouTube pra fazer vídeos que agradam as pessoas e eu acho que esse aqui, ó, foi um dos primeiros vídeos, assim, que eu comecei a mostrar pras pessoas, né, que eu não tô aqui pra falar de política a fundo. Quando eu falo de política a fundo, eu perco o inscrito a rodo. Ninguém quer saber de verdade nenhuma, entendeu? E sabendo disso, eu faço vídeo mais simples, mais legal, mais engraçado, podendo chegar em pessoas que de repente nem queriam saber desse assunto através de humor, através de comédia, né? Essa é a minha proposta aí. Eu tô feliz que tem bastante gente copiando, porque querendo ou não, a gente vai mudando, né, a vida das pessoas. Tem muito youtuber aí que eu vi aí que tava travado com 30, 40 mil inscritos, né, começou a 80, 90, chegando a 100 mil inscritos fazendo esse vídeo dos arrependidos, né, comprando cadeira, comprando, comprando microfone, né, eu fico super feliz, daqui a pouco vai ter plaquinha de 100 mil nos quartos deles, todo mundo evoluindo, menos um, né, tem um ali que não evolui, tá, dois anos lá, não, é o pobrezinho, a vítima da sociedade que não consegue, é que pedir, eu acho que é mais fácil mesmo, mas esse é assunto pro próximo vídeo, atenção editor, cortar as partes que eu falo desse bab... Então, se vocês clicar aqui no canal e se vocês ir em vídeos, ó, tem o do capim, vai todo mundo comer capinho, poxa, bem engraçadão, né, ó, 200 mil visualizações, depois eu tentei falar sério, né, um dos primeiros aqui também a defender o Tarciso, né, aí já não dá tanta visualização, 8 mil visualizações parece muito, mas não, comparado a todos os outros, né, que estavam realmente, ó, detonando, bombando muito, aqui, meio milhão de visualizações, aqui também, esse festival de arrependidos aqui em cima, aqui, ó, esse meu vídeo aqui é um dos melhores, né, o Faz o L parte 42, foi a primeira vez que eu usei o nome Festival de Arrependidos, né, porque eu lembro que eu fiquei um sábado inteiro pensando, né, eu vou mudar o nome da minha série que estão copiando muito, fazer uma coisa que é só minha, né, daí eu botei Festival de Arrependidos, mas não adianta, eles copiam também, eles adoraram esse nome, Festival de Arrependidos, então assim, eu gastei bastante tempo, né, pra dar um nome bem certinho assim, que tivesse a ver com o conteúdo, né, Festival de Arrependidos, e muitos que me copiam, né, gostam de usar esse nome, né, Festival de Arrependidos, mas tá aqui a prova, 13 de março de 2023, eu fui o primeiro, né, esse título é meu, né, pode usar, como eu disse, né, é uma maravilha pra mim, quando vocês copiam, eu tento fazer igual que o YouTube manda aqui pro original, mas só pra quem não sabe, né, quando vocês veem, Festival de Arrependidos, Arrependidos, assim como os outros Arrependidos, que a gente já viu aqui, né, nada garante, né, que eles estão mesmo Arrependidos, mas assim, pelo menos, vale o título, pelo menos faz jus ao título de Arrependidos, pela cena toda que faz, mas nas próximas eleições, eu não garanto nada, a minha mão no fogo, eu não boto, pelo contrário, já lavei minhas mãos, cara, então assim, ó, aqui ó, Faz o L43, né, Festival de Arrependidos 2, pô, é mais pra rir mesmo, a gente sabe que todos esses Arrependidos que dizem que estão Arrependidos, eles não estão Arrependidos, a maioria deles, eles têm redes sociais também e ficam gravando o videozinho, aí quando eles falam que eles estão Arrependidos, eles recebem muito comentário, o que que acontece? Eles ganham dinheiro e ganham, o Faz o L parte 45 com o Paulo, esse aqui, talvez, porque ele abandonou a turma mesmo, né, então talvez ele realmente se ligou, deixa eu ver, tem o pessoal sem remédio, tem aquele cara aqui também, ah, esse aqui, é só pra se aparecer, ó, médico arrependido, tanto que eu faço o vídeo assim, ó, reagindo aos meus concorrentes, aí eu já, aqui foi a primeira vez que eu dou risada, ô louco gente, vocês acham mesmo que esses caras estão arrependidos, tá louco, deixa eu ver, parte 47, 100 dias após fazer o L, nossa, legal, ó, meu, caramba, por isso gente, eu vou deixar a série completa pra vocês, porque daí vocês se divertem, né, com a série que originou esses arrependidos, né, não a forçação de barra aí que muitos fazem, mas continuem fazendo, tá, que é bom pra mim aqui, vem tudo pro canal, isso aqui eu faço mais de 40 mil visualizações todo dia, sem fazer novos vídeos, só com vídeos que o YouTube vai recomendando, né, então, não, não deixe essa série acabar aí, né, já saturaram mesmo, esse vídeo 48 da Samara Filippo, dá pra dizer que sim, tá, porque, por mais que ela não esteja também arrependida, e nas próximas eleições, que, tá, acho que o pessoal da Globo vai votar no Bolsonaro na próxima, tá louco, mas assim, vale o título, né, porque ela teve o celular roubado dentro do táxi, parece que o taxista fez de propósito, não avisou ela, ela foi roubada, e a culpa era do taxista ainda, né, aqui o pessoal da Globo arrependido, também esse vídeo tá bombando, esse vídeo aqui é uns 3, 4, 5 mil visualizações todo dia, não para, não, não é tanto assim, é a cada dois dias, né, em tempo real, é a cada dois dias, Samara, o pessoal da Globo, e aqui gente, aqui essa mulher aqui de cima, aqui ó, essa mulher aqui ó, faz o L parte 52, essa aqui, eu julgo, né, que foi a primeira arrependida de verdade, porque, todos os outros vídeos até então, né, o pessoal esculhambava, ah, arrependidos nada, vocês estão, não sei o que, lá, lá, quando essa mulher aqui ó, no meu faz o L parte 52, ela começou a pedir desculpa, e começou a ter, é, de uma forma bem, enfim, foi a primeira vez aqui no canal ó, eu já tava em 52 vídeos, né, foi a primeira vez que realmente teve comentário suave, não era xingamento, era suave, não amiga, a gente te aceita na direita, vem, 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 entendeu, então, eu, eu considero essa mulher aqui uma arrependida de verdade mesmo, vou deixar o vídeo embaixo, vou deixar no final aqui, espera, não precisa sair do vídeo, não precisa ir lá ver agora, vamos só terminar aqui, foi bem interessante, sabe, porque, eu até me assustava, eu pego o celular pra, eu pegava, né, o celular, pra ler os comentários do canal, é, era só xingamento, mas não era pra mim, eu me assustava até, né, mas não era pra mim, era pro pessoal do vídeo que fez o L, né, então, nesse vídeo aí, parte 52, foi a primeira vez que não tinha xingamento, começou a vir em comentário assim, a gente te perdoa, a gente te aceita assim, que bom que você tá acordando, entende, é, só que, assim, também, essa foi a primeira vez que ela apareceu no canal, depois, ela também tem redes sociais, continua fazendo um videozinho lá, e ganha engajamento com isso, eu não sei se ganha dinheiro lá, talvez, mas, enfim, aí começa uma forçação, mas, eu diria que, pelo primeiro vídeo ali, né, só que também, eu não garanto o que ela vai fazer nas próximas, entendeu, mesmo caso, ah, gente, pro vídeo não ficar chato demais, eu não quero ficar aqui só falando de mim, mas que nem aqui, ó, 53, é o Marcos Mion, fez campanha lá, aí, depois, o Molusco vai lá e fala que, quem tem probleminha de parafuso, né, e o filho dele, vocês sabem, né, eu não vou repetir aqui no vídeo, o cara deve ter ficado super chateado, eu acho que, não sei quem que ele vai votar na próxima, mas, dá pra dizer que é um arrependido, entende, né, ele ficou arrependido pelo que o Molusco falou do filho dele, né, ah, problema de parafuso, e aqui, faz o L parte 54, aqui, essas senhoras aqui, dizendo, ai, chorando, ai, Lula, o que você fez comigo, isso aqui é tudo piada, gente, fala sério, ó, aqui, ó, forças armadas arrependidas, porque no dia do exército, ninguém foi lá ver, ficou tudo vazio lá, né, então, assim, por mais que não sejam arrependidos, pelo menos vale o título, né, o título que eu botei, eu, eu, eu não forço a barra, entende, eu faço vídeo que realmente, enfim, eu não preciso explicar aqui, né, aqui, ó, o ovo, tá caro demais, aqui, ó, o povo que não trabalha, esse faz o L 57, aqui, bom, eu já tô na parte 157, então, eu não vou falar todos que já saíram aqui no canal, mas esse aqui também, ó, a mulher perdeu emprego, entendeu, então, é, o Nau do canal não, é só pra piada, o Nau do canal é, ele é esperto, né, ele fala, eu não vou me meter em política não, isso aí é tudo ratoeira, tá louco, eu não vou não, então, assim, eu fiz o vídeo aqui, Nau do canal arrependido, aqui, ó, o episódio 60, né, pica-mão, cadê você, pica-mão, mas, pô, o Nau do canal não tem nada de arrependido não, gente, pô, eu tô bem na frente, tô falando do vídeo, tô bem na frente, né, então, tá, o Nau do canal, gente boa, né, quer dizer, pelo menos é esperto, não se mete a falar a fundo nessas coisas, aí o pessoal que vendia amendoim arrependido, ó, ela de novo aqui, quer dizer, essa menina aqui também, gente, ó, ela falou, ai, gente, eu era, eu não gosto do Bolsonaro, mas eu vou admitir, eu era muito mais feliz na época dele, isso aqui é uma arrependida, entendeu, aí o meu jornalistas arrependidos, faz o L parte 64, é o vídeo que eu mais falei verdades, né, não sei como esse vídeo chegou a tantas visualizações, com tantas verdades que eu falei, aqui também é outro arrependido de verdade, gente, 20 minutos de arrependidos, tem, nesse vídeo ali, tem um cara, que ele chega a chorar de tanta dor, entende, não é choro falso, é choro de dor mesmo, entendeu, ter que sair da terra dele, porque tá totalmente na miséria, indo pra São Paulo trabalhar de qualquer coisa, então aqui do lado, já é piada, ó, esse cara aqui, tá louco, ele fala, poxa Lula, por que que tu me enganou, já é a terceira vez, entendeu, é piada, aí aqui, ó, caramba, esses vídeos até que pegaram bastante visualização, pros assuntos sérios que eu abordei, deixa eu ver se tem mais arrependido aqui, socorro, Lula, isso é tudo, enfermagem arrependida, aham, então, então mesmo arrependido é, ah, aqui mais uma cantora arrependida, mas é só porque o show tava vazio, não é grande coisa, bom, aqui já começam os testes que eu fiz, eu queria saber se eu ia continuar com esses vídeos dos arrependidos, ou se eu ia parar, né, então assim, ó, faz o L, dupla sertaneja, fez o L, não sei o que, eu queria ver, se o povo ia assistir o vídeo, e ver que eles nem fizeram o L, entendeu, ou se eles iam me julgar, ou ficar xingando, faz o L, sem assistir o vídeo, entendeu, então eles ficaram, 90% de todo mundo ficou xingando, dizendo que faz o L, e os outros 10% me xingaram, dizendo que eles não fizeram o L, mas poxa, quem mandou eles não assistiam o vídeo até o final, entendeu, então eu fiquei com, eu pensei, porque eu não quero também gente que não assiste aqui, né, eu quero pessoas que me assistem, então aqui, nordestino rindo, jornalista arrependido, aqui também, idosa foge de Cuba, nadando, entendeu, vídeo até curtinho, por quê, eu fiz, ela não fugiu, era notícia fake, entendeu, mas eu falei no finalzinho do vídeo, só que aí o que que acontece, a galera vai, se desinscreve, deu pouca visualização, porque todo mundo se desinscreve, até parece que eu ia passar fake news, até parece que eu ia fazer um vídeo, sem fazer pesquisa antes, é que eu vi, me emocionei, e aí no final eu avisei, olha, tu vai pesquisar, isso aqui não é verdade, a notícia é falsa, mas a realidade daquele povo cubano, é verdadeira, então aqui eu já, foi o dia, já vou mudar para as outras, esse faz o L 89 e 90, especial de 89 mil inscritos, 90 mil inscritos, vale muito a pena, também, tá, dá pouca visualização, porque é vídeo que eu falo sério de verdade, né, quando eu falo muito sério de verdade mesmo, aí dá pouca visualização, porque a galera não aguenta, vai abandonando o vídeo, não aguenta até o final, né, aí dá ruim, aqui é outro arrependido, gente, é o Nordeste, sem água, entendeu, claro que não é o Nordeste todo, provavelmente é um lugarzinho ali, onde é que esse rapaz mora, né, então a comunidade toda ali se uniu, e ficou chorando, porque estava sem água, triste, 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 né, mas tem que tomar muito cuidado, né, com notícias dessa, porque o Nordeste é gigante, né, tu não pode falar que o Nordeste está sem água, está louco, só isso implicaria que, enfim, tem que ter muita responsabilidade no que fala, aqui eu fiz um react do vídeo lá do Ney Imortal, não é, tudo vazio lá, né, então assim, é, bom, não vou nem comentar, meu último vídeo de política, olha só, tá louco, quando eu falo sério de política, não dá visualização nenhuma, nenhuma não, né, isso aqui é um desrespeito com as 2.600 pessoas que assistiram esse vídeo, mas é pouco, quando fala sério, e aí mais piada, né, Felipe Neto aqui, isso aqui também é interessante, gente, top 7, os comentários que vocês deixam nos meus vídeos, muito bacana, e aí aqui já vem os vídeos mais recentes, né, caldo de cana de novo, a terceira vez que eu tentei, depois dos vídeos banidos, e tem uns arrependidos que, resumindo, é os mesmos casos, né, gente, eles dizem que estão arrependidos, eu recomendo muito vocês verem esse vídeo aqui, tá, que é o meu primeiro vídeo do ano, meu primeiro vídeo do ano, faz o L, tem que acabar, Nando Moura prejudicou o Brasil, meu, olha só, 1.600 visualizações, tá, o Rio Grande do Sul, nossa, ainda, o pessoal não fala mais, e aí já vem os vídeos recentes, aí, uma coisa não tem nada a ver com a outra, ela tá bem incomodada, que o pessoal tá incomodando ela, cobrando ela, entendeu, então ela não tem mais paz, então dá pra dizer que tá arrependida sim, né, isso aqui foi, eu postei, ó, 4 semanas atrás, faz pouco tempo, tá bombando, tá com 230 mil visualizações, obrigado Deus, por sempre me abençoar, esse vídeo aqui não saiu em nenhuma paginazinha, não, não saiu, né, isso aqui é um grupo exclusivo que eu tenho ali, que é 3, 4 pessoas só, e eles mandaram lá, né, eu pensei, nossa, é Deus abençoando mesmo, né, pra ver isso, agora ela acordou aqui, eu vou ter que ir no mercado pra fazer almoço, tchau, dá tchau, 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 com ela acordada não dá pra gravar não, mas a gente se vê nos próximos vídeos, se Deus quiser, né, vou deixar a série completa pra quem quiser assistir aí, ó, vou ficando por aqui, a gente se vê nos próximos vídeos, valeu, tchau, 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 tchau,